Timor-Leste é independente no setor da economia, atuado e baseado. Também é diretor luta muito com o seu governo atuado de dia a condição real nebemagdadão e Timor-Leste em Assouro, antes de ser membro permanente azeano. Então, a questão da economia é que, primeiro, a vida morre em Timor é caro. A vida morre caro, segundo, é a indústria ruma. É a nação de consumidores que, a maioria é que consumam em produção. Então, quando a gente está aderindo azeano, a gente tem que ter benefício. Também, quando a gente está aderindo azeano, a gente tem que ter condições adequadas para a competição. Então, a gente tem que ter a economia, agora, a gente tem que ter consumidores, um pouco mais, então, a gente tem que ter munito de vida e o que a gente tem que ter. Agora, se é que sem azeanos, a gente tem que ter condições econômicas, o país ainda tem que ter dominado. O país ainda mais, a gente tem que ter domínio. E aí Nós temos uma nação soberana, nós temos que ser forte, o mínimo, a economia tem que ser forte. Agora, o relatório foi que o Banco Mundial saiu que a economia tem 3%, agora não temos mais problema. Nós temos que ter ambições, que a ambição é para ter. Então, nós temos que ter benefícios de ação para a ASEAN. No Nemos, o Academista Alfredo dos Santos Atuir, o governo precisa desenvolver recursos humanos a que ele compete e a nível espaço global e a membro ASEAN, mas depende da política do governo União. O problema é que nós temos produtos para o mercado internacional ou o mercado da ASEAN, porque nós temos que ser menos. Então, nós temos que ter desafio para o governo criar coco para a indústria, médio, baleta, durante a gente, sem menos, para não ter. Nós temos que ter, que ter, que ter e que ter e que ter desenvolvido. O que é, sempre, ainda não, às vezes me lembra, a gente só vai ter AUGIM. Então, eu acho que tá aqui, sempre, só um membro permanente da Ásia, e, até mesmo, a gente, tem que ter, que ter, que ter, que ter, que ter e que ter e que ter e que ter e que ter. Em 2025, o Timor-Leste foi feito para tudo a economia hoje, e os aspectos eram hoje. Foi na Lais Nemos, presidente da Associação Empresária Mulher Timor-Leste, Hergulinha Fernandes Alves Saptuil, durante o governo se deu que identifica os produtos locais e arrailaram, onde garantia a produtividade para o futuro nação. Também o Timor-Leste atuou a parte do mercado azeano, mas o governo precisa dar a identificação dos produtos locais e arrailaram. Antes dele, o Rússia Conferência Alto Nível, Badala Ratnulu, no Ratnulu Resinida, Néberia Liza e a Cambosa e a Tinarinua Ruanulu Resinua, nação membro azean-sira, concorda no declara simo adesão Timor-Leste atuou a membro azean para ação no Ratnulu Resinida, mas bem o Estatuto Anessan Observador. Emerenciana Martins, Mário Ferreira, GMN.